Estou curiosa para ver como é que coloca, como é que se faz um posto de gasolina. Estão fazendo um posto aqui em frente da casa da Michette. E já tem uma, como é que chama, uma escavadeira que já fez um buracão. Agora chegou aquele caminhão grandão lá no fundo, que eu acho que eles vão tirar aquela parte laranja. E vão colocar que vai ser o reservatório. Vamos ver. É impressionante como é que até agora tem três pessoas para fazer isso tudo. Uma escavadeira, uma no caminhão e uma do lado de fora. Maluco demais. Vamos ver, depois eu continuo filmando.